Você já reparou que na metade dos anos 90 as grandes empresas de games já não eram exclusivas da Nintendo? Jogos como Castlevania da Konami, Aero de Acrobat da Aclean, Aladdin que no Super Nintendo foi desenvolvido pela Capcom e no Mega Drive pela Virgin, eram títulos que estavam nos dois principais rivais, Mega Drive e Super Nintendo. E tinham uma característica bem legal e marcante, esses games lançados eram totalmente diferentes em cada console. E parece que esses jogos seguiam um certo conceito digamos assim. No Super Nintendo parecia que tinha uma continuação do que estava sendo feito, apenas melhorando os jogos e transportando ele para uma nova geração. Já esses jogos no Mega Drive eram diferentes, tinham mais inovações, como por exemplo personagens diferentes do usual, ou finais alternativos ou alguma jogabilidade que nunca foi usada na franquia. E é claro, quem saía ganhando éramos nós, que tínhamos dois bons jogos que não eram simplesmente o mesmo jogo portado para consoles diferentes. Esse fato aconteceu com o Contra, uma das franquias mais famosas e difíceis da Konami. Como eu falei no Super Nintendo, o game seguiu seu curso natural. Mas no Megão, contra Hard Corps, trouxe algo nunca visto na série. Quatro personagens incrivelmente diferentes. Uma história mais aprofundada. Vários finais dependendo da sua escolha. E apesar de todas essas inovações, continuava tendo tudo que fez contra um clássico dos videogames. No vídeo de hoje, saberemos tudo, tudo mesmo, sobre o Contra mais diferente da franquia. O único em um console da SEGA. Aliás, não é em qualquer console da SEGA não. Vamos ter respeito. Era no insuperável Mega Drive. E vai ser agora. Então. Bora! Só joga quem tem coragem. Contra é uma das grandes franquias de games da Konami. Tá certo, que hoje respira com a ajuda de aparelhos, né? Ganhando sobrevida com alguns lançamentos. Quando sai um título de celular aqui, ou um relançamento ali, uma improvisação a colar. E você tá ligado que eu tô falando de Contra Rogue Corps. Definitivamente. Aquilo não é jogo da série Contra. Ou eu tô errado? Mas antes da gente chegar nessa triste situação, a franquia Contra teve diversos jogos lançados. Nas mais variadas plataformas de games. Primeiro, nos fliperamas. Depois, no NES. E daí em diante, não parou mais. São incontáveis os sistemas que receberam esses jogos eletrizantes. Por sinal, Contra sempre foi reconhecido por proporcionar aventuras frenéticas. E sem margem pra descanso. Sendo sinônimo de dificuldade, bota dificuldade nisso. E exemplo do que é uma experiência realmente desafiante. E tudo isso começou no dia 20 de fevereiro de 1987. Quando a Konami lançou pros arcades, um jogo de ação e plataforma, chamado aqui de Contra. E na Europa e Austrália, o título foi mudado para Grizzor. E em todo o restante do mundo, ele é conhecido apenas como Contra. Possuindo na época uma proposta inusitada. Contra colocava o jogador sendo alvejado por projéteis, que vinham de todos os lados. Onde se bastava ser atingido apenas uma vez, para o personagem perder uma de suas poucas vidas. E ser atingido, fala sério, é facin, né? Os continues também eram limitados. E pra piorar, quanto mais você avança na campanha, mais as fases ficam mais difíceis. Ainda assim, o jogo foi um mega sucesso. E rapidamente ganhou uma versão pro console mais popular do mercado. Que reinava absoluto. O Nintendinho. Saindo em fevereiro de 1988. Houveram também outras versões para os computadores caseiros. Como GX Spectrum. Amstrad CPC. MS-DOS. MS-X. E Comodori 64. Isso sem citar os consoles. Que futuramente também relançariam esse primeiro clássico. Tivemos diversos outros jogos incríveis relacionados à série. Como o spin-off Operation Sea. Que saiu para o portátil da Nintendo, o Game Boy. Em 1991. E apesar de ser uma versão mais simples do jogo de NES. Trouxe adições interessantes. Como um dos power-ups mais usados. A metralhadora ou machine gun. Contra a Force do próprio NES. Saiu em 1992. E de maneira inédita na franquia. Deu a possibilidade de seleção de personagens. Já a primeira passagem da série num console de quarta geração. Foi no Super Nintendo. Com o fantástico Contra 3. The Alien Wars. Lançado em 1992. Contudo, um Contra em especial na época. Acabou virando xodó dos fãs. Sobretudo daqueles que se dizem ceguistas, não é mesmo? Muito pelo título ser exclusivo do principal rival do Super Nintendo. E da Nintendo. O SEGA Mega Drive. Um Contra completamente diferente. O game que eu estou falando é Contra Hard Corps. Jogo que foi lançado no dia 8 de agosto de 1994. Para o então console da SEGA. Que estava no melhor momento de sua vida útil. Com os desenvolvedores já sabendo trabalhar na máquina japonesa. E fazendo alguns dos jogos mais impressionantes do sistema. É claro que Contra Hard Corps não fica para trás. Todos os estágios são muito bem idealizados e projetados. Com sprites grandes na tela. E alguns designs de chefes assustadores. Que fariam você ter pesadelos. A variedade de inimigos é extensa. As explosões são impressionantes. E a quantidade de tiros parece ter sido multiplicada. As fases em si são bem longas. E você pode explorá-las. Tanto de maneira horizontal. Quanto da forma vertical. Encontrando assim diversos mini chefes. Que realmente parecem ser de outro planeta. Tamanho a criatividade artística. Vários chefes foram inspirados nas criaturas do filme de terror. O Enigma de Outro Mundo. Dirigido por John Carpenter. Contra Hard Corps. Ganhou um nome diferente em algumas partes do mundo. Esse nome é Probotector. Na Europa e na Austrália. Falando nisso. A versão europeia possui muitas diferenças. Se comparada a americana. Indo do tipo de uniforme a cenários. E até a história e algumas missões. Acredite. Alguns personagens e alguns inimigos. Foram até renomeados. E substituídos por versões robóticas. O único que não sofreu alteração foi Brownie. Exatamente por ser um robô. Mas mudaram seu nome também. Isso aconteceu. Para o jogo não ter nada relacionado a guerra. Ou ao conflito com outras nações. Mas a jogabilidade é a mesma da versão americana. Só que o jogador tem apenas 4 continues na versão europeia. Enquanto a versão americana apresenta 5 deles. O engraçado é que a versão japonesa tem continues infinitos. E o personagem possui uma barra de vida. Resistindo por mais de um tiro. E deixando a experiência um pouco mais fácil. Ou menos difícil se preferir. Relembrando que a versão americana e a europeia. O personagem morre apenas com um hit kill. Algumas cenas também foram modificadas. Por exemplo, o chefe da primeira fase. Não é visto na versão europeia. Assim como o doutor Gell Mandrake. Que é devorado por um monstro que ele mesmo criou. Numa fusão com a máquina de comando. O que Castlevania e Contra tem em comum? Nobuya Nakazato. Que esteve presente antes e depois. Em diversos jogos da série. Foi responsável por produzir e dirigir. O primeiro Contra num console da SEGA. Enquanto a trilha sonora de Hard Corpse. Ficou a cargo de Hiroshi Kobayashi. Que teve ao seu lado mais quatro compositores de apoio. Palavras de Kobayashi. Abre aspas. Naquele tempo a Konami tinha um departamento separado. Que lidava com desenvolvimento sonoro. Mesmo quando era para modificar uma engine. Ou plataformas diferentes. O time de projeto e desenvolvimento daquele departamento. Criava ferramentas versáteis. Para esse propósito. Fecha aspas. A música Simon 1994 RD. Que aparece em Contra Hard Corpse. É na verdade um remix. Da clássica Vampire Killer. Tema conhecidíssimo de Castlevania. Aparecendo no cenário secreto. Battle Stadium. Contra o primeiro inimigo. Um ciborgue que luta com um chicote. E ataca com seu bumerangue. Outra referência clara a Castlevania. E é claro. O seu protagonista. Simon Belmont. Ficção científica e robôs gigantes. A trama do jogo se passa 5 anos. Após os eventos de Contra 3. Alien Wars. No ano de 2641. Onde vemos uma tropa de elite. Conhecida como Hard Corpse. Esses tem a missão de combater a propagação do crime organizado. E outras atividades ilegais. Que surgiram após The Alien Wars. Este é o momento em que um hacker desconhecido. Se infiltra no sistema de segurança da cidade. E reprograma um grupo de robôs assassinos. Causando uma destruição em massa. Os Hard Corpse então são chamados. Para controlar toda essa situação. No entanto. A medida em que você avança na campanha. Vai descobrindo novas histórias. E um plano muito maior é revelado. Nele está envolvido o Coronel Bahamut. O antigo herói de guerra. Que pretende derrubar o governo. Através do desenvolvimento de novas armas. Utilizando tecnologia alienígena. Além disso. De maneira inédita na saga. Há diferentes finais. E novas informações. Para conhecer vários novos desfechos. Num deles aliás. O protagonista que você controla. Volta a pré-história. Existem também rotas alternativas. Que são escolhidas durante as missões. Aumentando o fator replay. Novas adições no gameplay. Em Contra Hard Corpse. O sistema de armas. Foi completamente reformulado. E diferente do terceiro jogo. Que permitia até duas armas. E algumas bombas. Cada personagem agora. Possui quatro tipos de armas diferentes. Como são quatro personagens jogáveis. Temos um total de 16 tipos de armamentos diferentes. Uma cartela enorme. Que faz novamente. O jogador querer experimentar cada uma dessas figuras. E ver qual delas. Se encaixa melhor ao seu estilo. Tornando um jogo único para cada um. Tirando as quatro armas selecionáveis. Temos também as bombas. Que são iguais para todos os personagens. E ficam na última posição do menu de armas. Elas são bem úteis para causar um bom estrago em vários inimigos. Funcionando como uma espécie de ataque especial. Geralmente é recomendado guardá-las para os chefões. Uma sacada muito boa dessa equipe da Konami. Para deixar as coisas mais dinâmicas. É que existe a possibilidade de deslizar de um lado para o outro. Utilizando o direcional para baixo e apertando C. Dando um ar mais estratégico a experiência do Mega Drive. Aliás como não podia deixar de ser. Cada um dos heróis escolhidos tem características próprias. Que são positivas e negativas. Um exemplo é o robô Brownie. Onde será necessário pular algumas vezes. Para que seus tiros cheguem a altura desejada. Enquanto o Brad Fang. Um lobo que foi geneticamente modificado. Tem um pulo que funciona de maneira mais eficaz. Personagens marcantes. Todos os designs dos personagens do jogo. Foram criados pelo artista de animação. Yasumi Umetsu. Conhecido por trabalhar em animes clássicos. Como Mobile Switch Zeta Gundam. Não à toa. Um dos grandes destaques de Hard Corps. São seus quatro protagonistas. Que são pra lá de originais. Começando por Ray Powered. Um soldado nascido e criado. Entre a sujeira e pestilência da cidade. Ray já foi líder de um bando de jovens delinquentes. Sendo depois recrutado pela Hard Corps. Devido a suas habilidades de combate insuperáveis. Onde é aparentemente frio. Mas em batalha ele se transforma em um ser sanguinário. Ray é o grande protagonista da aventura. E parece ter sido inspirado nas feições do ator Dolph Lundgren. Sheena E-Transi é uma linda guerreira loira de olhos azuis. Que tem a força de qualquer soldado feroz. E possui algumas habilidades. Que vão muito além de sua frágil aparência. Sendo especialista em táticas de guerrilha. Em combate em meio a selva e na parte tática. Para você ter uma ideia. Sheena é considerada tão destrutiva. Quanto a força de um exército inteiro. No lado menos humano do jogo. Digamos assim. Temos Brad Fang. Que como já mencionamos. É um humanoide parecido com um lobo. Que usa óculos escuros. Uma alça de bala no ombro esquerdo. E possui braços cibernéticos. Carregando ainda mais uma arma de combate. Ele é considerado lutador definitivo. Sendo o favorito para a maioria dos jogadores. Criado com o que há de mais moderno. Na engenharia genética e tecnologia ciborgue. É calmo e controlado. Tendo a confiança dos membros da força. E ganhando destaque no combate corporal. Brownie como já citado. É um robô de combate de pequeno porte. Sua série oficial. É CX-1 DA-300. Ou robô de combate. Que é muito mais fácil de dizer. Os membros da força. Se referem a ele como Brownie. Algo de aparência queimada. Por causa da sua personalidade esquentada. A habilidade de se conectar a vários sistemas de dados. Torna o robô uma ferramenta de inteligência insuperável. O que falta nele em altura. É compensado na capacidade de flutuar no ar. Os vilões também não ficam atrás. E formam um quarteto. Pelo menos os principais deles. O Coronel Bahamut. Principal vilão do game. É o antigo herói dos eventos de Alien Wars. Ele planejou e falhou. Na tentativa de dar um golpe de estado. Há cerca de dois anos. Acabou se escondendo. E tentou novamente derrubar o governo. Roubando algumas células alienígenas. E fazendo armas biológicas. Já Dead Eye Joe. É um terrorista que teve a maior parte do seu corpo. Transformado em partes de ciborgue. O combate é sua única fonte de felicidade. O que o torna uma figura extremamente perigosa. Possuindo uma incrível variedade de máquinas. Ao confrontar a Hard Corps. Neumann Kasset. É o hacker da qual mencionamos anteriormente. Que se infiltrou nos computadores dos militares. E causou todo o caos. Ele usa a realidade virtual como sua arma principal. Para conduzir os ataques. Dos quais assume várias formas. E por fim. Temos o Dr. Jel Mandrake. Cientista genial. Que trabalha nos laboratórios de engenharia genética. Das forças armadas. Ele faz parte do desenvolvimento das armas biológicas. Durante as guerras alienígenas. É revelado que é um aliado do Coronel Bahamut. E sofre um desfecho terrível. Sendo engolido por sua própria criação. Super Nintendo vs Mega Drive. Essa briga continua. Contra 3 The Alien Wars. Foi lançado para Super Nintendo. Em 28 de fevereiro de 1992. E revitalizou completamente os gráficos. A jogabilidade. E a dinâmica da série Contra. Existem 6 fases no total. Onde 4 são jogadas no estilo side-scrolling. Enquanto 2 são apresentadas. Por uma perspectiva de visão panorâmica. Onde é utilizado o modo de renderização. Da tecnologia Mode 7. Do console da Nintendo. Nos estágios de rolagem lateral. O jogador avança correndo. Pulando. E atirando nos inimigos. Nos estágios aéreos. O jogador navega pelo cenário. Para encontrar e destruir alvos certos. Em Contra Hard Corps de Mega Drive. Vemos muitos aspectos diferentes. Relacionados ao visual. Aos elementos de plataforma. E principalmente na velocidade do game. Por outro lado. Mesmo saindo 2 anos depois. Contra Hard Corps. Não consegue superar alguns aspectos de Alien Wars. Em todo caso. Ambos possuem particularidades únicas. E são jogos que competem fortemente. Na briga de melhor experiência da franquia. Nos consoles de 4ª geração. Numa entrevista concedida a Retro Gamer. Nobuya Nakazato. Diretor do jogo fala. Abre aspas. Já tínhamos lançado o jogo de Super Nintendo. E não queríamos que o de Mega Drive. Parecesse inferior a ele. Comparado a Contra 3. O título de Mega Drive. Teve maiores restrições gráficas. Como o número de cores. Que podem ser processadas simultaneamente. Por outro lado. Ele é excelente em processar sprites rapidamente. Nakazato. Lembra também. Como a equipe conseguiu se superar. Para acrescentar novas camadas. Na versão de Mega Drive. Mesmo sabendo de algumas limitações. Abre aspas. Apesar de termos menos cores. Queríamos que o jogo fosse bonito no geral. Então trabalhamos muito. Em dar um toque extra. A apresentação como efeitos. Para levar tudo ao limite. Nos focamos em pesquisar técnicas de animação. Para personagens grandes. Feitos em múltiplas partes. Os chefes são enormes. Únicos e coloridos. Criamos através de uma combinação de rolamento de Parallax. E a técnica de múltiplas partes que mencionei. Importante para a SEGA. O lançamento de Contra Hard Corps. Foi muito bem proveitoso para a SEGA. Pois além de vender bem no lançamento. Acabou funcionando como uma espécie de System Seller. Aquele jogo que te faz comprar o console. Para os fãs da franquia. Que queriam também ter acesso ao jogo mais diferente da série até ali. Aí podemos novamente criar um paralelo com outro Castlevania. Justamente Castlevania Bloodlines. Que também saiu para o Mega Drive em 1994. E era bem diferente dos demais jogos da série vampiresca. A Konami acertou muito em investir nesses jogos. E lançá-los para o Mega Drive. Ambos acabaram virando verdadeiras joias do console mais querido da SEGA. O respeito da crítica. Na avaliação da crítica especializada. Contra Hard Corps. Também se saiu bem de maneira geral. A importante revista Famitsu. Deu ao jogo uma pontuação de 24 de 40. Onde disseram. Abre aspas. A lendária obra do Mega Drive. Contra Hard Corps. Trouxe uma evolução dramática a série Contra. Durante a era de ouro dos 16 bits. A trilha sonora adentra na era moderna. Com uma mixagem completamente nova. Sendo referência para duas novas gerações. Que herdaram o estilo. Fecha aspas. Já a Game Pro. Que também deu ao jogo uma crítica positiva. Elogiou os chefes. E ratificou que eles eram impressionantes. Que os gráficos são atraentes. E as explosões testam os limites. Dos alto-falantes da TV. Os analistas da EGM. Também recomendaram o game. E destacaram a sua seleção de quatro personagens. Além da ação intensa. E os efeitos gráficos chocantes. Embora eles tenham destacado. A dificuldade extrema. Que pode parecer frustrante. Dá para dizer que contra Hard Corps. É um jogo de tiro realmente sensacional e empolgante. Com um modo cooperativo divertido. E ótimos gráficos. Mas lembre-se. É contra. Então não espere um passeio no parque. O jogo é difícil. Algo que pode desencorajar alguns. E também animar outros. Porém se você persistir. E jogar várias vezes as fases. Vai ver que tudo se trata de prática. O único jogo da série contra no Mega Drive. Está com certeza no top 3 de melhores jogos da franquia. Um game importantíssimo para o console da SEGA. Pois deu um fôlego a mais ao videogame. Mas foi importante também para a Konami. Que inovou e experimentou novas mecânicas. Finais alternativos. Personagens e conceitos. E tudo isso só foi possível em Contra Hard Corps. Vou falar para você. Contra Hard Corps é um dos jogos mais queridos de toda a franquia. O tanto de gente que me pedia nos comentários para fazer vídeo desse game. Meu Deus. Não está escrito no gibi. Mas está aí. Mais um pedido feito. Pode checar. E agora é a sua vez. Eu quero saber a sua história com Contra Hard Corps. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o seu personagem favorito de Contra Hard Corps. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de conteúdo inédito. E você fica sabendo também da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.